Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago os Deep Rock Galactic Survival, é um spin-off do Deep Rock Galactic para quem conhece, eu já trouxe aqui para o canal um jogo de sobrevivência a 4, portanto um FPS em que controlamos anões mineiros que têm que viajar planetas de recolher minério e tesouros, evitar bicharada e fugir antes que acabe o prazo, portanto é um jogo na onda do Warhammer Varmentine mais ou menos, este survival é um spin-off muito diferente, é um jogo inspirado no Vampire Survival, obviamente, o survival aqui é chave, portanto o Vampire Survival é aquele jogo em que controlamos uma personagem que dispara automaticamente, temos de desviar tudo que é bicharada, agora vejam isto no contexto do universo Deep Rock em que temos que partir pedra, minerar e ao mesmo tempo fugir da bicharada fazendo upgrades às armas, portanto isto é um roguelike, sem mais demoras vou aqui já meter play, eu já joguei um bocadinho e mesmo quando se morre ou quando se completa, digamos assim, macave, a personagem vai tendo então a possibilidade de fazer upgrades definitivos, portanto isto é a demo que está disponível no Steam, podem sacar e experimentar, temos aqui os 4 mineiros conhecidos da série, só temos neste caso o Scout, a única que está disponível e vamos lá então aqui, portanto está tudo trancado, not in demo, está assim, e ele vai, podemos apanhar armas diferentes, portanto podem ver quem jogou o Deep Rock original, o ambiente é o mesmo, mas a perspectiva é isométrica e malta, o jogo está muito bonito, eu não sou fã de Vampire Survival, deste jogo em que o jogo dispara por nós, mas este até estava bastante engraçado, eu tenho que finalmente compreender o vício em termos deste jogo, simplesmente o Vampire tem uma estética de 8 bits que não me agrada muito e este realmente está todo 3D, está moderno, mas as mecânicas são as mesmas, eu não dei controle sobre os tiros, simplesmente o objetivo é partir a pedra ao máximo que eu puder e ao mesmo tempo que matamos os inimigos, temos que apanhar obviamente estas pintinhas azuis que lá embaixo a barra azul vai então aumentando o nível da personagem, vamos subindo e vamos fazendo então o upgrade, escolhendo um dos 3, Hard Artifact, you get a small chance of a nitra, kind of rock, letting cut, you get to increase your maximum HP by 2, jogo obviamente que não é level up, temos mais 25 damage, eu para já vou para damage, não podemos esquecer, ah, ao mesmo tempo que usamos estas, ah, estes rochedos, digamos assim como proteção dos inimigos que não foram obviamente pelo pelo rochedo, as armas, tem carregamento, podem ver as munições lá embaixo, ah, depois vamos desbloquear granadas e isso, mas, sai, 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 sai aranha, dispara para aqui, força, ok, um imã, mais 15% damage, fire rate, epá, entre estas duas, fire rate e mais damage, se calhar mais damage, para já, fire rate, fire rate, ok, dois niveizinhos seguidos, foi fixe, isto porque o imã está-me a apanhar tudo o que é, new weapon, bumerangue, quick fire, quick fire, that shoots in 4 directions, escolher a granada, vamos aqui escolher esta, ok, estou, aqui este vermelho é o ouro, portanto, era bom que o imã funcionasse sempre, mas não funciona, ok, os tiros nestes inimigos, funcionam, reload speed, movement speed, ok, um bocadinho mais de speed, não faz mal a ninguém, eu estou a jogar malta com um teclado, não tenho aqui um comando, neste momento está a mão, bora, 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 bora furar, começam a haver, inimigos de elite, e temos que, obviamente, abrir caminho, para não ficarmos encurralados, portanto, toda a experiência, oh, que parou isso, pega a arma, pronto, carregamento rápido, parece-me também, porque há ali, o tempo de carregamento, às vezes, pode ser crucial, como podem ver lá em cima, temos uma barra, em que é o progresso, digamos assim, do nível, temos que minerar, para progredir, para acabar o nível, mas, a certas fases, temos, ora, uma cache, aquele primeiro é uma cache especial, de um para, podemos escolher, mas depois vem inimigos de elite, e agora está a chegar quase o boss, digamos assim, vamos ver, vamos ver, vamos ver, o que é que a gente consegue fazer, aqui, aí vem ele, critical, reload speed, epá, eu gosto muito de critical, sempre, as minhas builds, bonus damage, incluso, reload speed, vamos para crit, portanto, neste momento, o objetivo, deixou de apanhar, sempre, para apanhar mineral, mineral, mas sim, para matar o elite, que vem lá em cima, aquele pássaro, eu queria ganhar, aqui, algum espaço, bolas, onde é que está a minha barra de energia, nem sei, portanto, já deixou de ser, vai lá, o objetivo, é matar este elite, está muito chiro, malta, experimentem a demo, se vocês gostarem de vampar survivals, se calhar, muita gente, não conhece, este universo, que é bastante chiro, quem gosta do género, de sobrevivência, ali, armor, reload speed, reload speed, 3%, 10%, estamos aqui, reload speed é importantíssimo, vamos ver se a gente consegue comentar aqui, eu já passei de uma vez, o nível, ok, reload speed, faz falta, estou a ficar colado com elite, morre elite, ah, e depois ainda temos, a parte que é, ok, mataste, e agora pira-te, fire rate, fire rate, siga, pronto, completamos o nível, e agora, pira-te para a nave, se não ficas em terra, é basicamente o conceito do jogo original, vamos para lá, dar aqui mais umas coisas, temos aqui mais uns segundinhos, tchau aí malta, e pronto, é isto basicamente, é muito giro, muito giro, pronto, eu rendo ao conceito, temos aqui, shop, temos aqui, minérios permanentes, este laranja e este vermelho, obviamente não é nada barato, temos que continuar a jogar, para continuar, eu não tenho dinheiro para comprar nada, re-roll all, heal all, que o nosso HP, pelo menos se continua, tínhamos aqui a pogredes, podemos fazer as armas, mas pronto, isto também é uma demo, só se está, começamos tudo do zero, não, não começamos do zero, o que é fixe, podemos então, objetivo primário, é cavar, ok, level up, mais 10% de damage, afetar all kinetic weapons, eu não sei se são armas kinéticas ou não, vamos, fire rate, enquanto mais dispararmos, e aquele robô, que nos acompanha, também dispara para os inimigos, ok, sempre que possível, minerar o ouro, ok, swarm, vem monst, bicharada, dispara, please, Jesus, isto às tantas é, é o sal, se quem puder, às vezes não sei se não será, preferível matar primeiro os inimigos, antes de continuar a perfurar, mesmo assim, a minha capacidade de tiro está, opa, peraí, tenho um bom fire rate, passamos, nível, mais damage, mais hp, temos para aqui as duas armas, vamos aqui para esta, opa, está aqui muita diamante para apanhar, tem, gostava de vir aqui, apanhar um imãzinho, era fixe, fixe, parece que não, está aqui um nível, à borla, vamos imaginar, rapidinho, increase o nível de weapon, para 2, ok, temos uma arma, mais poderosa, olha o imã, fixe, é isto, é isto, reload speed, reload speed, para esta, para aquela, pá, tu tentado a apostar, muito nesta, já vai nível 10, enquanto que a outra, vai nível 2, portanto, eu tenho que começar, a apostar também, na pistola, não é? deveria ter feito isso, que é para ter poder, de fogo constante, ok, assim, está a disparar bem, de ouro, chete, estou ficando colado, e vem o boss, depois, e agora, um command, collecting, red sugar, increase o máximo HP, epá, isto é interessante, porque eu preciso de energia, portanto, vamos, eliminar, apanhar, aquilo que ele chama, o red sugar, será este minério vermelho, e cá está, a minha energia a subir, da frente, vem o boss, vou abrir aqui, mais um caminhinho, chete, 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 está da frente, está da frente, e ainda não sei o que é que estou a fazer, oh, aquele gajo, explodiu, e matou um monte de inimigos, ok, mas o nível, vamos apostar na pistola, vamos aqui, muito XP, para apanhar, vamos dar aqui, uma voltinha, a ganhar aqui espaço, meu Deus, tanta bicharada, tanta bicharada, que aí vem, vem a elite, vamos esperar aqui um bocadinho, temos aqui um espaço, boa, disparar para aqueles, depois também comecemos a conhecer as criaturas, e perceber que há umas criaturas, olha o Iman, 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 tudo o que está aí, aí a nova arma, que é isto, vamos experimentar esta, mais uma arma, portanto, temos três armas neste momento, e ao nível 25, quatro armas, ah, ok, assim, assim vale a pena, ok, vamos apostar nesta agora, em que o time está subindo, e o time está subindo, enquanto isso, como eu apanhei estes vermelhinhos, grande upgrade, este de, de, sempre que a gente apanha, estão bem colado, não é? Matámos o vermelho, matámos o elite, desculpem, exato, e agora? 25 segundos, como é que eu vou passar por uma delas? curte, bora, 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 subimos de nível, pois é, ainda subido de nível, 10% do status effect damage, mais crítica, este verde, vamos embora, Cá está, bem jogado Eu nunca tinha passado do segundo nível Vamos ver agora como é o terceiro Com estes upgrades, com estas três armas Já temos aqui Algumas upgrades que podemos fazer 6% de warfare Ok, vamos usar este Também podemos comprar mais tivéssemos Heal 50% de 30% Não tenho sequer para me curar Vamos embora Isto continua, não nos dá a recuperação De... Como temos aqui Já vê se o Red Sugar funciona Funciona pois, estou a recuperar a energia Aperrar, ainda bem que eu não me curei Aquele upgrade Ok Começamos logo aqui com um bom Um bom poder de fogo Estamos em nível de acesso 7% Aqui por arma Estou muito melhor agora Red Sugar Red Sugar Temos energia no máximo É claro que há cada vez mais Eu estou em controlar aqui para baixo Não pode ser Está lá em cima o minimapa Para não nos ajuda Olha o Iman Mais um nível E vamos continuar a apostar Na nova arma Estou-me a encolar a força toda Não tenho hipótese Estou a ficar encoladíssimo Acho que não me vou safar desta Ok, aí então eu vou Vou aqui controlar Fazer crowd control aqui Espara, espara É que eu preciso disparar para estes bombas Oh Ok, já vi que para avançar aquela barra lá em cima Não é preciso partir pedra Basta também destruir os inimigos Estou-me a arriscar um bocadinho Estou-me a arriscar um bocadinho Estou-me a acima de HP Não estou-me a arriscar um bocadinho Fred sugar aqui Estou encoladíssimo Isto vai dar tão errado Como é que eu me vou safar agora? Jesus Christ Reload Speed, Critical Damage, Reload Speed, Reload Speed Ok, há aqui muitos XP para apanhar E vai aparecer de boss agora Só que estou com muitos inimigos Kill the Slasher, não é? Está encolado, o Slasher está lá em cima Dá para ir aqui por cima Jesus, ele vem aí Deixa eu continuar aqui no grind 10% de damage para a kill Estas bombinhas aqui vão dar jeito Ok, isso mesmo Mais para baixo É que estou a soro Até se passa, estou a soro O que é que é isto verde? Estou a soro Malta, isto é um stress Este tipo de jogos, como vocês sabem Mission fail Temos então aqui O que é que aconteceu? As estatísticas, não é? As armas Portanto DPS das armas Três armas, não estava mal Temos aqui upgrades que podemos fazer Sei lá, escudos Já aqui fiz isto Dá para comprar estes upgrades todos O que eu vou fazer aqui é o calho Acho que isto é uma DM Nem estou a olhar Malta Vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado deste Deep Rock Galactic Survival Portanto O jogo está disponível no Steam A DM Podem experimentá-lo Se vocês gostam de jogos como Vampire Survival Que há aí bastantes jogos já semelhantes Isto agora é um novo género Digamos assim Introduzido por este jogo Digam nos comentários o que é que vocês acharam Já se experimentaram Espero que se não conheceram E é só então mais uma versão deste Deste tipo de jogo Deixem um like para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Um grande abraço